Um peri de feijão branco com uma linguiça cozida na cerveja preta. E o molho? Era pra ser só a linguiça cozida na cerveja. Ah, ok. Eu acho que em linhas gerais, pelo menos aqui vocês trabalharam um pouco melhor do que com a banana. Mesmo assim, são pratos medrosos, são pratos de cozinheiras que cozinharam com um pouco de pânico. São pratos onde de novo o feijão, ele está embaixo de alguma coisa. A tua carne está tão cozida e dura e seca. Uma fraldinha marmorizada, não sei se é uma carne pra fazer de panela, em 20 minutos. Então era pra você grelhar, muito mais interessante. Tutu, o que eu peguei estava muito apimentado, mas é um tutu. Eu gosto de tutu. Talvez sou tutu, e uma farofa do lado. Caldinha de feijão, caçulé, salada de feijão fresco. Era o feijão que tinha que brilhar. Cadê a beleza do produto? Não tem beleza o prato, não tem o ponto suficiente da carne. Você experimentou aí, né? Experimentei, gente. Você achou, né? Não é aquela coisa que dá tesão de comer. Comida tem que trazer isso, a vontade, meu, de comer e querer mais, raspar o prato. E você pegou uma linguiça industrial e assassinou um feijão branco porque passou na tua panela? Pode ser um pouquinho mais original porque tem feijão branco com esta linguiça com cerveja. Eu não vou brigar com você. É só tirar a atenção de vocês que você deve ser pronto para afrontar esse homem lá na final, gente. Concordo, senhor, filha. Concordo, senhor. Eu sempre disse que a gente come com os olhos, primeiramente. Tem um monte de ervas lá, meu. Aí você dá aquele velho truquinho no final para dar uma cor, dar um verde, levantar o prato até harmonizar o sabor. Bem, chefe. O feijão passou do ponto ali, né? Pôs pouca água para cozinhar. Eu nunca senti tanta vergonha de estar na frente dos jurados. Não sei onde vocês estavam com a cabeça. Chega num dia tão importante, não sei o que acontece. Desculpa. Eu sinto o olhar de decepção do chefe Fogaça. Ah, corta o meu coração. Bom, vamos pegar o último prato da mandioca. Vamos tentar surpreender a gente com isso. Acho que elas estão bem decepcionadas também porque acho que não é o que elas queriam ter feito. E aí, roubaram? No vapor, com uma crosta de farinha de mandioca e pimenta. Como é a crosta? Está na parte de baixo, chefe. A corta não é em cima? Sim, em cima. A gente tira a pele. Sim. A gente faz a crosta onde tem essa pele. Então, tem gente que come a pele, a gente faz em cima da pele também, para poder comer a pele. Entendeu? Entendi. Filha, o que aconteceu contigo? Eu não sei onde enfiar a minha cara. E a mandioca eu cozinhei e depois passei na manteiga clarificada. E para imitar a manteiga da carnafa? Um pouquinho. Bom, se o balo e a mandioca. Se você não fala, não diz. Concordo, gente. Você cozinhou quanto tempo essa mandioca? 50 minutos ou mais. Na pressão? Não, chefe. Panela normal? Sim. Você fez a mandioca cozida. E aí você passou na manteiga. Correto. Tem sal, alguma coisa? Tem sal. E você, mãe Antônia? Eu fiz um bolinho de mandioca com a galinha cozida no tucupê. Tipo uma coxinha. Isso. Pimenta? Pimenta aqui. A gente experimenta. Maria, bolinho de mandioca com frango no tucupê. Com frango no tucupê. 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 E o que você pôs na massa? Eu botei um pouquinho do caldo do tucupê. Do tucupê, né? Bom. A manhoca, a simplicidade é pura do lado de um gombalo, que seria mais gastronômico, mais cozinha. Mas não é negócio hoje a manhoca. A manhoca é um pouquinho seca. Podia ser cozinhada muito mais. Então a gente usa esse tipo de manhoca. A gente faz o dia no prato. A gente pega a água da manhoca, junto com a manhoca, a gente bota um pouquinho em cima. Deve derreter com um garfo, né? Bota mais gordura, mais manteiga até, para ser mais caseiro, se eu posso falar. Se tem essa costa realmente de manhoca em cima de roubaro, se você tirava a pedra, fazia uma costa bem alta, bem bonita, crocante, em cima de roubaro mais fino, por que não? Mas se não for isso. O que a gente sempre fala, tem que usar a cabeça, né? Cozinha é matemática, cabeça, inteligência, estratégia. Você não usou. Prova da manhoca. A manhoca é seca. Por que não cozinhou essa manhoca? Um pouco de água, metade do tucupi cozinha. Ela traz ela suculenta, banhada no tucupi, amarelona. Põe um pedacinho de peixe com uma crosta de farinha de manhoca. Simples, você vai usar dois ingredientes. Então a questão de usar a cabeça, ver, olhar o ingrediente. Você tirou ela, se a manhoca está seca, cozinhou bastante, 50 minutos, mas falta. Tem mandiocas que cozinham em 10, 15 minutos. Tem mandiocas que cozinham em 45 minutos, 50. É tipo polvo, né? Cada uma e cada uma. Então, a evidência na mandioca aí, eu não consigo enxergar. Entrei hoje na cozinha muito, mas muito tranquila e muito confiante. Vim preparada para uma dificuldade muito maior. Dou de cara com três ingredientes muito familiares. E isso aqui não funcionou. Você foi o mais original. De uma forma, valorizou um pouco mais. Você pegou essa manhoca e tirou uma coisa dessa. Uma comida de boteco. Cabe muito bem, sendo bem feita. Uma massa de mandioca. E essa comida está mais saborosa. Você entende que o sal, a pimenta, esse cuidado a mais faz a diferença. O molhinho de pimenta. Dá vontade de comer. Essa é a diferença. De um prato ruim e um prato bom. Eles já falaram tudo, gente. Não tem muito mais para dizer, desculpa. Tem muito mais. Eu sei que você cozinha muito mais que isso. Por isso que vocês estão aqui hoje. A prova anterior foi por pouco que ele ganhou, gente. Eu sei que você conseguia. Estava muito mais difícil para vocês que as coisas que você nunca viu na vida. O nitrogênio. Hoje é a coisa básica do Brasil, gente. Então eu vou botar todas as coisas erradas na conta do estresse, da pressão e do medo. Não vou ficar chateado porque vocês são muito melhor que isso. Nossa Senhora, não é a semifinal que nós queríamos. O meu trabalho foi muito aquém. A única coisa que eu falei com a Lili é que eu queria que as duas cozinhassem muito bem. E parece que o feitiço virou quanto feiticeiro. As duas cozinharam mal, sem ideia, sem criatividade. É um dia se esquecer. Bom, meninas. Aqui a gente tem dias bons e dias nem tão bons. Semifinal é uma pressão danada mesmo. Mexe com criatividade, mexe com segurança, mexe com autoestima. De qualquer maneira, eu quero desejar boa sorte. Vou pedir aos chefes para ir para o restaurante e dizer que qualquer de vocês duas que vá para a final acumula mil reais no cartão Carrefour, assim como o Hugo acumulou na prova passada mil reais também no cartão Carrefour, tá? Muito boa sorte para vocês e parabéns para quem for para a final. Vamos lá? As críticas realmente foram as críticas que tinham que ser feitas. Foram duros, foram, mas foi porque foi um trabalho realmente muito medívole. Como é que ficou? Não sei, amor. Eu estou envergonhada do que eu já fiz. A gente não vai ter que fazer muito a vida. Mas fica feita. Eu tenho que sentar e pedir desculpas. Fica, não, foi um dia que me vai passar, não é só? Nossa, um dia. Bom, seguinte, com uma semifinal eu fiquei decepcionado com os pratos. Muita pressão. Falta sabor, falta apresentação, falta textura, falta harmonização. Mas elas estão muito tristes, você viu como elas estão tristes? Ficaram assustadas, será? Não sei. Pode ser que é uma prova mais sofisticada, mais fácil para elas. É difícil valorizar um feijão, mandioca, banana. Pode ser que a gente foi um pouquinho exigente. Sabe, você tem razão nisso que você acabou de falar. Porque é semifinal. Se fosse uma prova uns meses atrás, eu acho que elas iam fazer um trabalho lindo. Na tentativa de fazer esse feijão, essa mandioca, essa banana brilharem tanto no nível de uma semifinal masterchef, se atrapalharam. Lógico. Mas pra mim tem uma das cozinheiras que tem um cardápio com um pouco mais de... Foi mais coerente. Foi mais coerente. Eu já também usei o avental para acontecer comigo também. Acontecer com todo mundo. Eliana, Maria Antônia, por minha conta, parabéns para chegar na semifinal. Parabéns para o seu parco que se fez aqui no Masterchef conosco. Parabéns para a sua alegria, seu sorriso. Tudo o que acontecer aqui no Masterchef. Obrigado por isso. Não é fácil, né? Eu imagino que você esperava uma prova muito mais difícil, uma exigência diferente, que é a simplicidade que a gente pedir para vocês, surpreender vocês. Eu deixo vocês com muito medo. Eu acho que você trabalhou com muito medo, com muito estresse. A gente não pode falar que foi extraordinário. Com certeza não. Eu queria começar pedindo desculpa por hoje. Eu acho que a gente estava muito emocionada de cozinhar juntas, de estar numa semifinal. E a gente não cozinhou bonito. A gente prometeu que a gente ia cozinhar bonito. Então eu começo pedindo muitas desculpas. Mas eu quero agradecer a oportunidade que vocês deram. Porque eu tenho certeza que ele também... A vida dela mudou a partir daqui. E isso é sem palavras. Muito obrigada. Chefe, meu sentimento é de gratidão. Entrei aqui para me descobrir como cozinheira. E sim, saio daqui com esse sentimento e com uma vontade ainda maior de aprender muito, muito mais. Então eu só tenho dizer muito obrigado. Os dois são filhos de cozinheira, não? É? Sim, sim. Faz parte da sua educação, sua cultura, sua família. Você tem isso dentro de vocês. Dá para sentir. A pessoa que vai sair hoje pode sair direita, orgulhosa. Porque seus percursos, os dois, foram extraordinários. Então ninguém pode falar mais de vocês. São duas cozinheiras excepcionais. Eu tenho certeza que eu vou embora hoje. Hoje não foi meu dia. E eu vou sair não cozinhando aquilo que eu queria mostrar aqui dentro. Não dá para saber quem vai embora hoje. Porque foi porrada para todo lado. Então esse momento vem com uma única vontade de ficar. Então a gente experimentou. A gente falou, nossa, ele sabe muito mais do que isso. Mas analisou, conversou. E a gente viu que tem uma diferença. Infelizmente. Porque a gente gostaria muito que seja por uma diferença grande, ou então dois pratos perfeitos, perfeitos, extraordinários. Falaram, nossa, isso é um doce bom, maravilhoso. Mas não foi isso não. Por pouca coisa. Uma diferença bem menina. Vamos falar do prato da manhoca. Esse prato marcou uma diferença. Por um pouquinho, um pouquinho. Maria Antônia. Você vai acompanhar a Eliana na saída. e você vai no final com o gol. Pense. Pereceu. Eu realmente não acredito que isso está acontecendo. É uma sensação de... Eu consegui. E ao mesmo tempo é uma sensação de fracasso. Não era assim que eu queria passar para a final. E me despedir da minha amiga hoje. Está foda. Está foda. Vai lá que eu estou esperando hoje. Obrigada. Você cozinha muito mais do que você cozinhou hoje, viu? Muito obrigada. Porque vão abrir muitas portas para você. Hoje foi uma pena mesmo. Pelo nervosismo, por tudo que vocês estão passando aqui. Faltou. Muito obrigada. Parabéns. Gente, muito obrigada. Obrigada a você. O prazer foi nosso. Nossa. Muito obrigado. Muito bom. Sabe que eu torci a realidade para os dois. Realmente. Ser uma guerreira. Você provou de novo hoje. Mas pode ser que eu não fazia melhor. E os três está muito grato. Muito obrigado. Boa sorte. Obrigada. Eu deixo o avental com orgulho. Com a única certeza. Tu fez um bom trabalho. Levante a cabeça e saia daqui orgulhosa. É o fim do Masterchef para mim. Mas é o início de uma história que quando eu entrei aqui eu vim buscar. Eu vim buscar ser uma cozinheira. Eu estou saindo daqui uma cozinheira. Eu sou guerreira. Eu sou guerreira. Eu sou guerreira. Eu sou guerreira. Obrigada. Parabéns. Parabéns. Por cento. É f***, né? É duro, né, cara? Ver alguém que você gosta de sair. Mas você está no final. A gente está no final. Parabéns. Parabéns. E aí, terceira melhor cozinheira. Amadora do Brasil. O que que foi? Eu acho que eu senti muito mais a pressão nessas últimas duas provas. Ansiedade de realmente voltar para casa e dizer para a família, olha, eu consegui. Então, isso mexeu bastante comigo e me atrapalhou. Mas não me arrependo de nada que eu fiz e decisão nenhuma que eu tomei. Eu saio daqui muito mais forte do que eu entrei. Você fez muitos amigos, eu vi. Fez inimigos também? Não sei dizer se eu fiz inimigos. Posso não ter agradado a todos. Mas nunca foi a minha intenção agradar a todos. No início dessa temporada, você entrou num atrito direto com o Dalvi. Muita gente viu você como uma pessoa malvada, capaz de fazer coisas em nome do jogo. Como é que você conseguiu passar por isso? As pessoas confundem personalidade e ser guerreira com arrogância ou soberba. São coisas diferentes. Eu sabia que era o momento em que eu tinha que mostrar uma força ainda maior. Porque eu tinha um longo caminho a correr aqui dentro. E fez isso, né? E fiz isso. Porque eu sou uma mulher forte. Quem vai ganhar o Masterchef? Maria Antônia ou o Hugo? Eu estou torcendo muito para a Maria Antônia. Espero que ela não se deixe abalar. Porque vem uma prova aí muito, muito mais difícil do que a que passamos hoje. O Hugo é melhor? O Hugo vem num crescente muito grande dentro do programa. Se descobriu, foi uma surpresa para todos nós. Então, obviamente, é um grande concorrente. Muito boa sorte. Foi um prazer ter você aqui. Foi um prazer, foi tudo meu. Obrigada. Olha essa cozinha. Acho que é a última vez que a gente vai vê-la assim. Tinha 21 aqui. Na próxima vai ter duas. Arrepio. Mãe, eu estou no final. Eu quero provar que eu sei cozinhar, que eu posso mais do que eu fiz hoje. Eu estou seguro. Eu nunca subestimo meus oponentes. O segredo não é se preocupar com o adversário, né? É focar, estudar bastante, para vir preparado para a final. No próximo programa, Hugo e Maria Antônia, frente a frente, na grande final. Hoje, a chapa vai esquentar. A última vez que eu estou cozinhando aqui, hoje a prova vai ser do c******. Eles precisam criar um menu completo e marcante para mostrar quem são na cozinha. Esse vai ser um prato que eu acho que tem cara de Maria Antônia. Esse menu vale 200 pau. 200 pau. Será o último e o mais difícil duelo da temporada. Muito bom, Maria. Gente, quem me esqueceu a torrada. Solta a pressão. Põe na pia, põe na água. Põe na água. Não, vai esfriar, vai esfriar. Quem vai levar o trofeio? Eu, chefe. Mas também o mais emocionante. Nossa, Maria está tremendo. Ai, 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 que final. O melhor cardápio até agora de todas as temporadas de Amadores, sem dúvidas. Os dois surpreenderam a gente. Dois cozinheiros amadores lutando por um único objetivo. Tornar-se o próximo Masterchef Brasil.